Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Bom dia, chus criança Acorda, bomboteira Acorda, cretina Tá na hora de lavar o sesso O sol tá raiando Já tá na testa Bom dia, proceda lá de casa Quem fala com você é comadre Oi, filho Pode entrar aqui, ó, direita Isso Você que tá aí, ar vivo comigo Seja bem-vindo no canal diário Eu sou a sua comadre mais querida do Brasil Comadre de todas as criançadas Oi, fé Eu não podia deixar de vir aqui na feira Tem alguém aí com eu? Olha aí o estilo, deu Eu tô lançando moda, minha grife Dá uma olhada Vou dar uma volta Só tá começando Seja bem-vindo, bomboteira Agora acorda Acorda, menina Curta, compartilha Essa live Marca seus amigos aí Todo na live E vem divertir com a tia Hoje a tia tá usando uma bolsa da Vitor Hugo Mostra minha bolsa Porque eu sou chique demais Ganhei dojuca Dei uma repaginada aqui nos peitos Coloquei mais silicone E no bumbum Eu também coloquei mais silicone Bom dia, fio Olha, tá vendo o bumbum da tia? Oi, fio Bom dia Olha a família do Brasil Oi, fio Bom dia Olha o Wesley ali, gente Tudo bom, fio? Deus me soe Gente, vamos entrar na feira? Mas pra entrar na feira A tia vai ter que pôr Essa máscara Que é obrigatório usar Na aglomeração Porque agora tá tendo Né? Não tem como não ter Olha lá Como é mostra lá dentro da feira, fio Vão estilos Cadê todo mundo? Como é que tá aí? Não tem como não ter Muito bom dia pra você Que tá seguindo aí o canal diário Enquanto a Creonice aqui Coloca a máscara A gente pede aí pra vocês Compartilhar Comentar Marcar os amigos Porque dia 25 Desse mês agora Foi o dia dos feirantes, né? E aí A gente do canal diário Juntamente com a Kumadi Creonice Viemos aqui na feira municipal Onde vamos falar hoje Com os comerciantes Os feirantes Aqui da nossa feira municipal De Pontes e Lacerda Pra você que tá chegando Na live agora Vai compartilhando, gente Vai compartilhando Porque A partir de agora A gente vai adentrar Adentro Dentro aqui da Da feira municipal E vamos falar com as pessoas Vamos falar com os feirantes Não é isso? Dona Comadre Creonice Vocês crianças Já botei a máscara Vamos entrar Vem com a tia Olha que bonitinha Essa planta Bom dia Bom dia, família Bom dia Vamos ouvir, filho Oi, filha Como é que você está? Bom dia, família Bom dia Bom dia Bom dia, povo Gente Gente, bom dia Pra você que tá chegando agora Seu besta Nós estamos mais vivos Aqui, ó Na feira municipal De Pontes e Lacerda Pra comemorar O dia do feirante Parabéns Parabéns Parabéns, Ferante Pelo seu trabalho E a comadre Não podia deixar de vincar Vamos a jogar no povo Vamos lá Vem com a tia Bom dia, comadre Criança Olha que bolo Delícia Bom dia, senhora Bom dia Onde você comprou esse bolo? Onde você comprou esse bolo? Ali, ó É delícia É delícia Bom dia, moço Olha que linda As pimentas Gosto de pimenta Pimenta Dos outros refrescos Bom dia, seu moço Oi, filha Quanto que tá A pimenta aqui? A senhora que vai Tender eu? Bom dia Bom dia Como é que é o nome da senhora? Tá tomando o café da manhã? Bom dia, filho Olha que delícia As pimentas Da dona Creide Trinta reais Vinte e cinco reais O que mais que a senhora Vende aqui, dona Creide? Olha isso aqui mesmo Mamãozinho Esse é papaya? Formoso? É que nem eu, formosa E esse aqui é o que, bolo? Graviola Graviola? A senhora conseguiu Tem uma graviola Olha que lindo, gente Mostra a graviola Que lindo Quanto que tá a graviola? Dezoito reais Tá bom Esse aqui é o que? Romão E esse? Olha aí, gente Maracudina Pra você dormir Carmin, Carmin Criança Vem com a tia Obrigado Beijo Olha aqui O homem da mandioca Bom dia Seu moço O senhor Feirante Há quanto tempo O senhor Feirante Aqui na praça Aqui? Uns vinte anos Vinte anos? Já viu muita coisa Acontecer? Não Nada diferente Não Conta pra nós Dia vinte e cinco Foi o dia do Feirante O senhor tá De parabéns Pelo trabalho Nós estamos aqui Hoje pra comemorar E ter um monte de gente É vivo lá na casa Vendo o senhor Já vende o seu peixe Quanto que tá o balão? Tá quinze Quinze reais Faz a festa da criançada É, faz Olha aí, Jesus Criança Como é que é o nome do senhor? Valdemir Valeu, Jesus Valdemir Bom dia, boas vendas Parabéns Oi, Jesus Criança Oi, filha Deixa eu ali, menino Vem cá Bom dia, família Tudo bem com vocês? Tudo tímido Mastigando Depois a tia passa aí Bom dia, filho Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus Glória a Deus Aleluia Amei, né, Rosana? Ih Gente, conta pra nós Seja feirante Há quanto tempo? Nós temos pouco tempo Em torno Uns três meses só Três meses? Tá novinho Novíssimo Quentíssimo Poder sair do forno Como é que é o nome Aqui da baraca? É, tapioca da feira Tapioca da feira Cê sabe que dia 25 Foi dia do feirante? Parabéns pra vocês Obrigado Depois venda, filha Depois eu passo aqui Pra comer uma? Adoro Depois eu passo aí Tá? Vídeo Família daqui Depois da serna? Posso me aproximar? Com licença Bom dia Vocês são depois da serna? Alguns sim Outros não Cunhabano Bom dia Cunhabano Sim, tá todo mundo Mastigando aqui Eu vou deixar à vontade Com licença Depois nós vamos ali No comer lança Vamos aqui Entrar dentro da feira Pra nós ver o povo Vocês crianças Eu sei que tá aí Ligadinho com a gente Vem com a tia Pra nós conhecer mais Os feirantes Depois da serna Dia 25 Foi o que? Dia do Feirante E a comadre veio Bom dia Bom dia Olha ali o moço Que deu um negócio Pra dona Creonice Da última vez Olha lá no baixinho Que lá tem chana quente Lá no baixinho Tem chana quente Chana quente? Que que é esse? Pra dar fogo no rabo Oi fia Bom dia Gente A feira tá assim De gente Oi fia Tudo bom? Povo divertindo Povo Oi fia Deixa eu falar Com a minha comadre Oi comadre Como é que você tá? Com o fio Pois é menina Eu voltei pra cá Fui pra Cuiabá Eu voltei Como é que tá as vendas aí? É graças a Deus Tá bem Tá indo bem Quantos anos de feira? Ah já tem um Dez anos Dez anos? Você sabe que dia 25 Foi aniversário de vocês? Ah foi sim Parabéns Obrigado 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 Oi pessoal Tudo bom? Todo mundo comemorando com vocês Tá? Ah é bom né? Parabéns fia Oi gente Vamos entrar na feira Oi Cis criança Oi fia O que vocês estão vendendo Vem cá O povo tá correndo da tia Oi fio Bom dia Vamos falar com ele Como é que é o nome do senhor? É conterrâneo Conterrâneo? Quantos anos o senhor tá aqui na feira? Há três anos Três anos O senhor sabe que dia 25 foi o dia do feirante? Sabia não Sabia não? E nós veio aqui ó Com um monte de gente ar vivo Parabenizar vocês Parabéns Obrigada Boas vendas viu Obrigado a você também Até mais Tchau Gente Vocês lembram do homem do picolé? Eu tchopei o picolé desse homem aqui ó Americano Cadê o moço? Bom dia fio Olha a espada que linda Como é que você tá? Josimar Como é que você tá Josimar? Tudo tranquilo graças a Deus Quantos anos que você tá aqui na feira fio? Não eu tô com pouco tempo Acho que eu tô com seis, sete meses só Você lembra da tia que eu chopei seu picolé da última vez? Sim Pelo jeito você gostou né Você gostou Gostoso Docinho esse picolé Ele é muito bom Como é que é o nome mesmo? É o sorvete americano Sorvete americano? É Você não quer deixar eu chupar mais um? Vou chupar à vontade aí Eu quero hoje Que sabor que eu quero gente Escolhe o sabor do seu picolé pra mim Ah e tem um maracujá né Calmante Gosto Vai me carmar eu Frutas é Céu azul Milho verde Baunilha E uva É Vamos de maracujá Maracujá O picolé dele vai carmar eu Vou tomar maracujá hoje gente Pode ser? Pode ser Então tá gente Enquanto ele faz O picolé pra mim De maracujá Você que tá aí ar vivo comigo Larga desse Deixa esses crianças Cretino Acorda O sol já tá queimando a testa Levanta da cama Juca Bora gente Oi fia Vem cá vender seu ponto de cada dia Como é que é seu nome? Bia Bia e a? Laira Bia e Naira de Pontes e Lacerda Você está aqui toda feira? É A menina é feliz Fala um pouquinho O projeto da menina Feliz Hoje vocês estão vendendo o que aqui pra nós? Olha nós temos bolachinha Temos salgados Mota pra casa As meninas do projeto Oi fia Já vou aí com o padre Temos bolo pudim Temos espera marido Tá tudo em conta Ah vocês tem barraca aqui dentro? Barraca nossa Eu vou passar na barraca vocês Parabéns pela venda viu Parabéns pelo dia do oferente Obrigada Beijo Bom dia Tudo bom? Deixa eu falar com a minha comadre aqui gente Vem cá Comadre Quanto tempo Não pode Como é que estão as compras? Ah mas está tudo salgado Muito salgado Olha aí gente O preço está lá em cima A infração Muito alta Muito alta Infracionou tudo Tudo, tudo Tomar vermelha que tina passa? Passa não Passa não Comadre você sabe que dia 25 foi dia do oferente? Verdade Eu vi lá no jornal Você quer deixar uma mensagem para eles? Que eles continuem perseverantes Determinados Para não serem sucumbidos pela crise Porque com fé em Deus isso vai passar Porque com fé em Deus isso vai passar E parabéns pelo trabalho tão digno que eles fazem Amigo Devolveu você Fia Como é que está as crianças? As crianças estão tudo ótimo Tudo grande Tudo maior que a mãe já Depois nós marcamos o café Oi? Depois nós marcamos o café Vamos marcar o café Vamos combinar Um sorvetinho Beijo Obrigada Oi filha Gente vamos tomar aqui Nós estamos na barraquinha dele Vocês lembram que da última vez eu vim cá tomei um sorvete delicioso O homem quis que eu voltasse Para eu chupar o picolé dele de novo Já vou aí Eu vou chupar Eu acho que a minha boca está toda borada já com essa máscara Mas eu vou estar aqui chupando Enquanto ele faz o sorvete Vamos aqui conhecer a família Bom dia filha Esse é frango, é caipira? Como é que é essa barraca? Vem cá contar para nós Fala seu nome para o povo lá de casa É Rose Rose Conta para nós quantos anos que você está aqui minha filha Só alguns meses Alguns meses, é nova A família toda trabalha com você aqui? Mais ou menos Depende do tanto de mercadoria Filha aproveita que tem um monte de gente vendo você Já vende seu peixe Vende meu peixe? É, fala o que você tem O que eu tenho? Gente tem chá, tem pimenta Tem pelinha, ovos Farinha para tapioca Adoro farinha gente Carne seca Que legal, ela tem a maquininha Está preparada para atender os clientes Isso, maquininha É que nem eu, só uso o cartão da Visa No crédito No cartão É Dividido em 10 vezes Ah, isso aí me quebra, né? Ô filha Parabéns e boas vendas Obrigada Obrigada Foi o dia do feirante Sabia? Parabéns para vocês, tá? Ah, glória a Deus É que com Deus Beijo Quem beijou, beijou Quem não beijou? Não beija mais Ah, gente Oi filha, como é que você tá? Vem cá dar um beijo na comade Como é que tá minha amiga, gente? Olha que abenço de longe Conta pra eu, você é criança Quanto tempo aqui do povo? Ah, faz tempo Muito tempo Todo domingo você tá aqui? Todo domingo tô aqui Enchendo o saco dos povos Ah, agora Você sabe que dia 25 Foi o dia do feirante? Ah, é? Parabéns para os feirantes, né? Que eles continuam Vendendo pra nós, né? Barato, né? Porque a coisa tá feia Obrigado, minha De nada Bom domingo pra você também Que beijou, beijou Que não beijou? Não beija Mais Beijou Olha lá Vamos chupar o sorvete do homem Ele já fez Você que tá aí comigo no comentário Daqui a pouquinho eu vou ler, né? A gente lê Vamos lá Já eu passo aí, filho Tá? Vamos ali enquanto o homem Faz o sorvete pra eu Bom dia, família Hoje eu quero começar De lá pra cá, né? Vamos lá Vem com eu Bom dia Bom dia Como é que você não tá? Cuidado a escada Segura Bom dia, filha Você que é Cleonice? Cleonice Eu sou a Cunhagana Ai, que lindo Cunhagana 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 Vamos dar uma casa pra eles lá de casa Parabéns, prosperante Oi Parabéns para todos os ferantes Que Deus abençoe Que cada dia Aumente mais e mais Amém, glória a Deus Parabéns a todos os ferantes aqui Muita saúde mesmo E que aumenta mais ainda Fia, você vai assistir nós No canal diário, tá? Onde é? No Facebook É Sabe dessa rascada? Não sei nada Olha Aqui Não sabe? Beijo Tchau, filha Bom dia, família Já fizeram as compras Arface, cove O que mais tem ali, filha? Acho que é ruca Não sei Quem faz o almoço em casa É o pai, o filho É a patroa, a patroa É, tem que pôr o jovem no fogão Até mais, filha Tchau Bora Bom dia Como é que vocês estão? Bom dia, crianças Olha aí onde é forte aqui com vocês Como é que você tá? Bem, graças a Deus E a 25 foi o dia do feirante? Foi Parabéns para vocês Quantos anos que você tá aqui? Uns 3 anos 3 anos 3 anos Quer deixar um recado pro povo de casa? Pro povo de casa? Um abraço pra todo mundo Deixa o almoço pronto pra mim Olha, deixa o almoço pronto Olha o cumpadre aqui, gente Oi, cumpadre Bom dia, meu cumpadre aqui Oi, filha Cumpadre, bom dia Como é que a senhora tá? Opa, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Vem visitar a feira hoje Pai, tem que vir comprar o arroz Os legumes O Juca ficou em casa esperando eu O Juca tá te abandonando? Sem vergonha Me deu 50 reais Diz que ia fazer feira com 50 reais É possível? Ah não, 50 reais Não pode não Como é que tá com a madre? Tá bem, graças a Deus Tá em casa Mas tá dormindo Dormindo demais? Acorda, filha Vamos ver o que o cumpadre comprou O senhor gosta de uma mandioquinha? É, tá aqui É, mandioca Tá grota ou tá fina? Média É, cumpadre Beijo Beijo Quem bebeu, bebeu Quem não bebeu Não bebe mais Adoro Até mais com o padre Tchau, filho Fica com Deus Vamos ver o povo Bom dia, bom dia Tudo bom com você? Bom dia Vamos aqui no meio do povo No Fruques Olha aqui as meninas Vamos conhecer Bom dia, filha Deixa um bom dia Como é que você tá? Tudo bom? Como é que você tá, menina? Bem, graças a Deus Essa é a barraca da? Menina feliz É um projeto lindo de Lacerda, né? Conta pra nós o seu projeto Então, o nosso projeto Todo ano faz festa de debutante, né? E aí a gente tá fazendo a feira Pra arrecadar Pra fazer a festa delas esse ano Que lindo, gente Você pode vir na feira E comprar aqui na barraca das meninas Do projeto Menina Menina Essa é a cantora Bom dia, filha Como é que você tá? Bom dia Você canta, não canta? Só um pouco É artista, gente Ela canta só um pouquinho Canta muito Pera aí que eu quero ouvir a voz dela Canta pra nós Tem que tirar, né? E aí, B Cê tá gostando de ser a outra E aí, B Cê tá gostando de ser a outra Só uma palhinha Manda aquela Ednalva Ednalva Quem que é? Ednalva Eu não sei Palmas pra ela, menina Eee Obrigado, menina Boas vendas, viu? Ai, que delícia a cebola Mostra os produtos delas Como é que é o nome desse? É Espera o seu marido Bocazeira Vem comprar aqui Com as meninas Esse é biscoitinho É, biscoitinho De que? Coco Coco E olha os bolos Aqui é pudim, gente Quanto tempo que eu não como pudim Sou diabética Não pode Tem pizza também, filhos, criança Mostra essa pizza aqui Olha o tamanho dessa borda Que delícia Ô, Deus Pai Filho do Espírito Santo Boas vendas, menina Beijo Vem com eu, escraçada Bom dia Como é que você tá, filha? Olha Olha a pulseira Põe a pulseira aqui pra mim Aqui no meu braço A pulseira sortou Sortou Já canta como é que é seu nome? Neide Como? Neide Neide Quanto tempo você tá aqui, filha? Todo tempo Quanto tempo que você tá aqui na feira? Tem uns três anos já Três anos? Parabéns pelo seu trabalho Dia do feirante, né? Obrigado Obrigado Que sucesso Vem comigo, xxcriança Oi, filha Bom dia Boboteira Vem conhecer a feira Se você ainda não veio Vem pra cá Olha um gatinho aqui Bom dia Bom dia, seu moço Como é que tá as vendas? Como é que tá as vendas? Tá tudo bem O seu vindo é amendoim? Amendoim, banana É verdade que amendoim é alfrodisíaco? Ah, é Dá uma animadinha mesmo? Dá uma animadinha, opa Levanta o astral mesmo Ih, lasqueira Ele vende amendoim assim, gente De casquinha Olha que delícia Vende também amendoim, ó Prontinho, descascado Pra você que tem preguiça de descascar Banana marmelo também Banana amarelo, o que fala? Marmelo Marmelo Mostra a banana do moço Mostra a banana do moço É a broba madura O senhor tem uma banana grosso? Olha aqui esse banana, moço Grossa a banana do moço Dá boa? Dá boa Eles chegaram ontem, menina Beijo Demais Oi, filha Tá vendendo muito? Parabéns pelo dia do feirante Manda um beijo pro seu povo Beijo pro povo Meus amigos de feira Que Deus abençoe o nosso dia A senhora sempre tá aqui na feira comprando? Tá comprando Tô gostando Tô adorando a feira Eu não sabia que é dia do feirante Dia 25 de agosto Foi comemorar Beleza Então parabéns pra todos os feirantes Aqui de Ponte Lacerda Para você também Que tá entrevistando Um bom dia, tá? Bom dia, obrigado É a mineirinha que fala, viu? Mineirinha? É a mineirinha Masqueira Vem comigo Bom dia, chuscriança Como é que tá aí? Vou ver o homem da mandioca pequena Já volta aí Bom dia, bom dia Oi, chuscriança Hoje tem mandioca grossa? Como é que você tá? Hoje tem mandioca grossa? Hoje? É Comecei a chover Vai engrossar a mandioca Comecei a chover e engrossa Ainda tá fina? Vamos adorar Vamos adorar Como é que é o nome do senhor mesmo? Oi? Como é que é o nome do senhor mesmo? Meu nome? É Dautinho da mandioca Dautinho da mandioca Vamos mostrar a mandioca do Dautinho Você quer? Comecei a chover a mandioca vai engrossar Vê se você tem alegria Agora o que? Tá fina? Você chegou tarde demais Agora ele tinha muito também Esse é cliente? Cliente meu Tudo bom cliente? Olha Então é da mandioca VIP Menino do céu Dautinho, venda seu peixe pro povo Gente, vamos pra feira comprar a mandioca do Dautinho Gente, vem pra feira comprar a mandioca do Dautinho É melhor do Brasil É a mandioca VIP Valeu gente, obrigado Dautinho, vamos dançar uma comigo? Oi? Dá uma música com eu? Bora Falta uma vez, você dançou? Eu sei É igual? Aqui dá o piso Fazendo nheco 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 no salão E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo nheco 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 no salão O homem da mandioca fina é aqui na feira, gente Oi, filha Vai engrossar, vai engrossar Depois procura aí, depois que engrossar Bom dia Quanto que tá a carne? Tá 15 E a carne que o senhor tem pra vender pra nós? Tem o quê? Que tipo de carne o senhor vende pra nós? Ah, tem pernil, costelinha, paleta Quantos anos que o senhor tá aqui no mercado? Feira? Na feira tem 26 anos, 28 26 anos O senhor já tem muita história pra contar? Tem O senhor mora aqui na região? Moro na chácara Na chácara E todo domingo o senhor vem pra cá? Todo domingo Cheguei hoje 20 pras 3 Eita O senhor vem cedinho demais É o primeiro que abre a feira Só parabéns pro senhor O senhor sabia que dia 25 foi dia do feirante? Não Foi dia do feirante Parabéns pelo seu trabalho Continua assim Porque nós compras carne boa e barata É com o senhor, não é? É, se Deus quiser Hã? Bernardino Nogueira da Silva Gente, quando você vier na feira Vem o senhor Bernardino comprar carne Tá baratinho com ele Obrigada, senhor Bernardino Parabéns Oi, filho Olha aquele menino do doce ali Aonde? Ali, onde que é doce? Aquele menino do doce ali Aqui, ali Vá lá, vá lá Isso, a gente tem o marco no zap depois Tá? Eu quero Gostei Olha Olha o pão Essas crianças Eu quero comprar pão Quanto que tá o pão? Tudo certo Quanto que tá o pão? Doze Doze real? É você que faz, tia? Minha sogra Eita, que sogra da mão de fada Olha o tamanho desse pão Maior que a minha bunda Eu pus silicone essa semana Eu quero uma bunda desse tamanho Imaginou dois pãozão aqui? E eu ficava Oi, filha Como é que você tá? Você viu minha mãe que é, querida? Maravilhosa Ô, filha Quanto tempo você tá aqui na feira Trabalhando, assim? Hoje? Eu vim só passear com a minha sogra Quantos anos que ela tá aqui na feira? Uns cinco, seis, já Parabéns pelo dia do feirante Sabia que dia 25 foi dia do feirante, né? Valeu Seu recado, eu vou pôr De casa, segura Galera, vem pra feira Vem pra feira Pãozão lindo Beijo, filha Que é com Deus Oiê, bom dia Quanto que tá o doce? Eu quero doce a minha vida, filha Tem como? É aqui que é a nossa vida? É Olha que delícia Olha meu pano Como é que é o nome do senhor? Quanto tempo que o senhor compra da cliente Da vendedora? Uns dez anos Dez anos, ô Daniel Você sabia que dia 25 foi dia do feirante? Sim, sim Deixa uma mensagem pra eles lá Que eles têm uma boa venda Amém Obrigado Gente, olha aqui que doces lindos De maracujá Eu acho que aqui é a fia Já ia pegar e ir embora Achei que era de mostra Conta pra nós sua história com o doce Quanto tempo você tá aqui? Baira, quantos anos? Uns 30 anos já 30 anos? Com doce Parabéns São de família, né? Tradição de família Você sabe que dia 25 foi dia do feirante? O que? Dia 25 foi o dia do feirante Parabéns, amiga Deixa um recado pros seus amigos Eles continuam nessa luta E Deus dá bastante saúde pra eles Continuar nessa luta, né? Glória a Deus Parabéns, filha Vem comigo, gente Vamos misturar com o povo Bom dia, essas crianças Olha a feira Bom dia Tudo bem, filha? Bom dia Tá vendendo bastante? Tá vendendo bastante? Como é que é seu nome? Fábio Fábio Fábio, vende pro povo o seu peixe Bonitinho você Oi? Você é bonitinho, gatinho ele Casado, separado? Como é que é? Pela graça de Deus sou casado Glória a Deus, aleluia Mas, ó, respeita o homem Respeita Venda aqui pra nós o seu peixe Ó, tem rucla Cinco reais Couve, cinco reais Tem a couve escura Manteiga Tem o tomatinho Cinco reais Pepino, cinco reais É, cebolinha com quento Quatro reais E assim vai indo Gente, o preço tá bom demais Aqui na barraca do Wagner Não, Pabllo Fábio Na barraca do Wagner Deus abençoe as vendas Fica com Deus Amém Vamos lá, gente Bom dia, seu moço Como é que você tá vendendo no doze? Essa é linguiça caseira? É linguiça caseira? É De porco? É de porquinho? De porco, é Que tal quilo? Vinte e dois reais Vinte e dois reais Gente, olha que delícia A linguiça é de porco Você que quer fazer o almoço Aí dá tempo de correr aqui na feira De comprar na barraca do seu Como é que é o nome do senhor? De aparecido Seu aparecido Olha só Essa pelinha aqui Fritando Olha que teu rejumbo gostoso Você misturar aí o suan Fazer um suan, né? Com o arroz Mas quantos anos que o senhor tá aqui? Trabalhando? Quantos anos de trabalho na feira? Eu tô com cinco meses aqui Comecei agora, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Eu vou lhe comer que deu fome Beijo Gente, vamos ali na barraca do povo Que come demais Bom dia, seu moço Como é que vocês estão? Vendendo bastante? Quantos anos que o senhor compra aqui na feira? Oi, é tudo bem a feira aqui Graças a Deus O senhor sabe que é dia do feirante? Não sabia, não Manda um recado pra eles lá Eu quero mandar um recado pra turma da feira Que Deus dá muita força Vendendo verdura pra nós Como é que é o nome da senhor mesmo? João Guarda Guarda da Prefeitura Obrigado, seu João Beijo Vem comigo, crianças Oi, filha Bom dia, crianças Bom dia Oi, filha Quanto é que tá o biscoito? Quanto é que tá o biscoito? Oito reais? Filha, parabéns É o dia do feirante, né? Fiquei sabendo Quantos anos que você trabalha aqui na feira? Ah, uns vinte Bastante tempo, né? Beijo pra seu trabalho, tá? Beijo Oi, minha Cumade Cumade Cumade, como é que você tá? Já que eu bati a céu Fica cumade aqui Com licença Beijo pro recalque E comida, devaite Fala com o povo lá de casa Sobre o dia do feirante Dia do feirante, né? Parabéns a todos eles Parabéns mesmo Esse povo aqui são lutadores, né? Batalhadores Dança com eu essa música Só uma vez Eu dou joia Amiga Bom ver o seu, viu? Vou ali ver se eu filo Gosto comidinha Vem com a tia Oi, tia Bom dia Bom dia, filha Conta o que tal, seu gadinho Quatro reais Cinco reais Corre pra cá e vem comer Bom dia, seu moço Como é que a gente tá? Então tá bom Vinha, vem cá contar pra mim sua história Você sabe o que é o dia do feirante? Quantos anos que a senhora trabalha aqui na feira? Isso, tem um mês Um mês Parabéns pelo trabalho, tá? Dia 25 foi o dia do feirante Nós viemos aqui comemorar com vocês Obrigada, viu? Obrigada Oi, minha cliente Oi, cliente Bom dia Oi, filha Tudo bom com você? Vamos lá O povo sai tudo correndo da tia Olha, o povo finge que não veio Vira a cara, vê lá Olha o pastel Olha o pastel Vamos chegar Vamos chegar Pastelzinho gostoso Pastelzinho da hora Bom dia, seu moço Quantos anos o senhor trabalha aqui na feira? Já vai fazer cinco anos Cinco anos? Sabe que dia 25 foi o dia do feirante? Sim, eu fiquei informado Que foi o nosso dia, né? Parabéns pelo trabalho Obrigado Obrigado Um recado para os seus clientes e para o povo que vem ver Olha, meu povo de Poço da Serra Precisa de comer um salgadinho frito na hora Sequim, chutinho, como vocês podem estar observando Vem aqui na Barraca do Amor Na feira municipal de Poço da Serra no domingo Como é que é a Barraca do Amor? Adoro Quem beijou, beijou Quem não beijou? Oi? Quem beijou, beijou Quem não beijou? Não beija mais Adoro Oi, filha Gente, a Barraca do Amor Aqui você come pastel delicioso Feito com amor Vamos aqui Adentrar mais aqui Você que está aí comigo, curta e compartilha Vamos ver o povo que está aqui Oi, filha Você não vai gostar? Oi, filha Bom dia Bom dia Bom dia, família Bom dia, filha Vem cá falar com eu Vem cá, querida Quanto tempo que você compra aqui na feira? Ah, você vai me fumar, né? Eu vivo, para o mundo inteiro Ah, ficou famosa Ai, meu Deus Oi, filha Bom dia Bom dia, bom dia, família Olha quem está aqui, gente É com madre Já chega aí, com madre Está almoçando já? Espera que eu vou conversar com você Tudo bom, minha senhora? Nós chiquei hoje Obrigado, filha Nós, olha, combinamos com o Leicinho Então, né? Você viu aí? Como é que é o nome da senhora? Ivanete Ivanete, quantos anos de praça aqui, de feira? Cinco anos Cinco anos? Cinco anos Mas já tem vinte anos de feira Vinte anos de feira A senhora é de Ponta da Serna mesmo? Não, não Eu vim de Quatro Marcos Quatro Marcos Está gostando da cidade? Gosto É uma cidade acolhedora? Vou, vou, adoro Estou gostando muito daqui Parabéns pelo dia do Feirante A senhora sabia que de 25 foi o seu dia? Obrigado Obrigado Eu fiquei Você tem brincado com seus amigos lá? Então, está tudo de bom aí Para o meu povo E meus amigos Tanto faz aqui da região Um abraço para todo mundo Muita saudade Vim aqui na feira Vendo minha barraca Também a garapinha Isso, vende o seu peixe, é uma faca da dona? Isso, é um caldo de cano, é Ivanete. O nome Ivanete, a senhora vende, como é que é o nome? Caldo de cano. É, o povo faz lá e garapa, né? Garapa! Será que eu ganho um copinho? Ganho. Com a goela seca. O copo da cano, não merece um copinho. Mereço! Eu também. O meu amiguinho também, que tá morrendo, descendo a carinha dele. Eu detei na ilta. Tem saborzinho, tem saborzinho. Tem saborzinho? Tem limão, abacaxi, gengir, botelã. O safado fica melhor pra mim, só pra depor. É, aí é assim, achar, né? O tradicional mesmo é o limão, né? Pode ser. Gente, olha que delícia. Bota o saborzinho de limão na garapa, né? Na garapa daqui. Como é que é o nome mesmo da comadre? Ivanete. Da dona Ivanete. Ela agora tá preparando pra nós uma garapinha. Olha que delícia. Olha, minha goela tá tão seca, gente. Dá pro menino ali, ó, tadinho. Faz três das cinco horas. Esse é o canal diário da RedeTV? Como é que é? Esse é o canal diário. É o canal diário de Pontes e Láção. É o canal do Facebook. Ah, tá. É que tem uns canais na televisão também, né? Tem. Vamos chegar pra TV também, tá? Tem uma gaizinha, vai indo. Pera que eu vou ter que banhar a goela. Ó, pera. Um, dois, três. Olha, meu batom borrou todinho. Olha que misericórdia. No golado, ó. Um, dois, três. Firma. Deus existe, hein? E fez a cana pra nós. Pode dar bom, hein? Fia do ser. Arrasou. Que delícia. Onde é que eu posso jogar? Lá na frente. Gente, garapa deliciosa aqui com a nossa amiga. Vende mais uma vez seu peixe enquanto eu boto a musiquinha pra nós. É, convida aí meus amigos aí na região, de tanto, de Pajauru, dessa região aqui toda. Vou chegar aqui, chega na minha barraquinha, caldo de cana, da dona Ivonese e seu Zé. Obrigada, Ivonese. Beijo. Pronto. Tudo bom. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beija mais, né? Tem mais, comadre. Obrigado, Deus abençoe, tá? Vamos ver aqui que tem mais gente aqui. Olha quem tá aqui. Vamos mostrar o frango. Isso aqui, ó, as vitrines de... Tem aquelas vitrines lindas que nós gostamos de ver, gente? Olha aqui. Que cheiro gostoso. Você que não comprou ainda comida pro almoço, corre pra cá na barraquinha. Bom dia, filho. Tudo bom, filho? É só barraca? Quanto que tá o frango? Vai lá fechar, depois eu vou levar uns 10 aqui. Vamos falar com os clientes. Bom dia, comadre. Olha quem tá aqui, povo. A Neia do Cantão. Tá tomando um cafezinho? Tô. Comadre, que café gostoso. Pois é. Ô, maridão vazou. Deixa eu ser sozinha. Hã? Deixa eu ser sozinha. Vocês não comem a borda do pastel? Não. Só o recheio? Só a carne, né? Quantos anos você é cliente aqui do povo? Então, eu comecei a vir aqui. Eu gostei do pastel daqui. É muito maravilhoso. Atentimento. Foi o dia do Oferante? Dia 25? Hã? Dia 25 foi dia do Oferante. É? Beijo pra eles. Que Deus abençoe eles. Livra desse coronavírus aí, né? Amém, filha. Obrigado. Bom café da manhã. Beijo. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beija mais. Não beija mais. Oi, Jesus Criança. Olha aqui, vamos conversar com os homens. Com licença. Posso me aproximar? Bom dia. Tudo bom com o senhor? Como é que é o seu nome? Luiz. Senhor Luiz é de Pontes de Lacerda mesmo? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. Olha aqui, Brasil. Receberam São Paulo e Pontes de Lacerda. O senhor também é de São Paulo? Eu moro aqui. São dois de São Paulo. É o irmão do senhor. Como é que é o nome do senhor? Paulo. São Paulo e o senhor Luiz? São Luiz. E o seu? Leonel. O senhor é policial? O senhor é policial? Não, não. Tem jeito, acho que é a situação do homem. Mostra. Tá gostando do Mato Grosso? Eu já vivi aqui, eu vivo. Eu nasci e me criei aqui na região. Mato Grosso do Sul e Pontes de Lacerda. Tá dentro de casa já. Tá à vontade. Tô filho daqui já. Tô lá em São Paulo emprestado lá. Dia 25 foi dia do feirante. O que o senhor vai falar pro povo aqui, pros feirantes? Tão de parabéns aqui. Muito bom aqui a feira aqui. Muito bom, muito bom mesmo. O irmão tá todo concentrado no pastel. Mostra aí. Obrigado. Obrigado a você. No canal diário. No Facebook, canal diário. Tá? Vídeo, gente. Oi, filha. Obrigado. Vamos ver pra cá. Olha ali. Mostra a boca da minha. Morderam o pastel. Um, dois. Morde, filha. Morde o pastel. Olha lá. Filma, você de perto. Bom dia, gente. Oi, filha. Vamos aproximar. Como é que tá o pastel aí, filha? Tá bom, gato. Tá bom. Bom dia, seu amor. Bom dia, tudo bem? Tá gostando da feira hoje? Tudo de bom. Você sabia que o dia 25 foi dia do feirante? Não, não sabia. Deixa um recadinho pro povo. Quantos anos vocês frequentam aqui? Eu sou latardense. A vida toda. Eu sempre frequentei aqui o tempo todo. Deixa um recadinho pro escritório. Meus amigos que estão sempre com vocês. Eles estão de parabéns. Estão atendimento de primeira. Isso aí. Entendeu? Isso. Pode, filha. Quer falar, filha? Não, gato. Tô meio ocupada agora. Tá bom. Me joga no pastel. Obrigado, filho. Vem comigo, vamos conhecer. Vamos conhecer esse povo aqui. Ô, pastelão. Bom dia, pastelão. Bom dia. Como é que vocês estão? Quantos anos vocês estão aqui trabalhando? Eu não sei. Ué, como assim? Eu sei. Eu sei quanto tempo que eu cheguei na cidade. Ah, sim. Eu trabalho pra dona aqui. Ah, entendi. Mas você sabia que foi o dia do feirão, até dia 25? Não sabia? Parabéns pra vocês, tá? Tudo bem? Deus abençoe. Vem com a gente, povo. Vamos aqui voltar nessa barraquinha maravilhosa. Bom dia, família. Ó, deixa eu vir aqui falar com a Patrícia. Oi, Patrícia, filha. Bom dia, bom dia. Oi. Tudo bom, chicas, criança? Oi. Oi. Deixa eu falar com o cliente. Já volta aqui, viu, minha? Que bom, Deusa. Como é que você está? Me acumade aqui, eu volto mesmo. Ei, Prévio. Prévio, bom dia. Ei, compadre. Como é que você está? Bom demais. Bom demais. É coisa de Nailton, né? É coisa de Nailton. É, deixa ele comigo. Deixa ele. É Cuiabano. Tem. O senhor é Cuiabano? Não, não, sou mineiro. Olha, mas está falando em Gorsinho, Cuiabano, já. É que a gente já morou em Cuiabá, né? Olha só. O senhor já comeu o pastelzinho aqui das meninas? Biscoito de porvir, bacana, muito bom. É. Conta para nós aqui, o senhor sabia que dia 25 foi dia do Feirante? Então, curioso que eu não sabia, mas bacana. Parabéns a todos os Feirantes. São as pessoas que alimentam a cidade com os produtos deles, né? Exatamente. O Flávio acabou de pagar aqui 25 pastéis para todo mundo. E dê, Flávio. Dê o de presente para nós. Ô, Flávio, obrigado pela atenção, filho. Valeu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Nailton. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beijou mais. Não beijou mais. Não beijou mais. Vamos ali, gente. Olha que o cheiro está bom demais. Vamos misturar com o povo. Vamos comer o negócio ali. Oi, filha. Vem tchitchau, meu cabelo. Menina, vem tchitchau, meu cabelo. Menina, vem tchitchau, meu cabelo. Ai, vamos lá no homem chupar um sorvete. Depois ela vai vir aqui comer uma tapioca. Tapioca da barraca da Rosana. Bom dia, família. Como é que é o seu nome, filha? Gleice. Gleice, quanto tempo de feira? Ah, seis meses. Dois meses. Como é que é o seu nome, filha? Wesley. Essa minha que está aqui? Sim. Dois meses de feira? Vem o peixe doceito para o povo. Bolinhos da greia, que você encontra aqui na feira. Mostra meu... A sua marca. Bolo de pote. Bolo de cenoura, bolo de milho, bolo de fubá. Tem de tudo. Essa é colorau. Colorau. Colorau, gente. Quanto tempo que eu não vejo colorau de verdade. É do bom. Olha aqui, o pacotinho lindo. Tem o líquido também, para quem não conhece. Olha só, não conhecia esse, não, líquido. É ótimo. Aí, filha, já segura o microfone e venda para o povo, seu peixe. Fala tudo o que você quiser. Manda beijo para o pai, para a mãe, para o filho. Então, gente, vem para a feira. Aqui tem do bom e do melhor. Bolinhos da greia, bolo de pote, bolo de cenoura com chocolate, bolo de milho. Esse é o melhor da cidade. Ai, gente. Fia, obrigado, viu? Bom dia. Boas vendas. Vamos ali tomar meu sorvete, gente. O homem falou que estava vendendo um negócio de chana quente. Chana quente é de onde, moço? Ali com o baixinho? Eu chego lá e falo para ele, tem uma chana quente para mim tomar? É isso? É, para usar isso. Tenta a xereca. Tenta a xereca. Vamos lá tomar um negócio desse. Obrigado, seu moço. Gente, vamos ver se o meu sorvete ficou pronto. Olha os balanços, criança. Leva o balão, pede para o pai já, para comprar dois. Cadê o moço? O Alisson, você não quer deixar chupar o seu sorvete? Olha só, estava mole na hora que eu vim cá. Está duro já? Já, eu estou com ele. Espera aí que ele já está. Só o fome. É o sorvete. Vamos falar com o homem do coco. Um vende sorvete e outro vende coco. Coco e sorvete combina. O senhor quer uma aguinha, seu moço? Eu vim receber um dinheiro que ele está me devendo aqui. Está me devendo um dinheiro. Eu vou ver se eu pego tudo em água de coco. Olha só, vai hidratar a pele demais. Oi? Vai sair hidratadinho. E com dinheiro, né? Ver se eu recebo o meu dinheiro, que faz tempo que ele me deve. Eu vou dever para pobre, pobre. Quem der para ele é o capeta. Eu não der para um homem desse, não. Aqui tem uma garagem de carro, chama Revelino Veículo. Vende o carro. Você sai de lá com o tanque cheio. Mas se você levar o seu para arrumar, sai vazio. Quem rouba tudo. O senhor faz tempo que o senhor compra dele? Faz. Você sabia que é dia do Feirão, dia 25? Isso, ele está de parabéns. Um belo profissional. Com respeito. A única coisa que está de errado aqui na água de coco dele... O que é pobreza? Não pode coar. Ah, está coando. Se coar ela, fica lambaria em cima no pano. Não coa não, homem. Não tem peixe não. Porque nós já vendemos peixinho de aquário aqui. O cara, a água é mais cara que o peixe. É bom aí. Falaram que o sorvete desse homem é bom. É bom mesmo? É bom, mas está mole hoje. Está mole? Está mole, mas ele vai endurecer. Tem que ficar duro. Como é que faz para ficar duro nesse calor? Esse aqui o sorvete, que as outras coisas já foi. Compre amendoim do vizinho ali, amendoim. Obrigado, filho. Abraço. Olha aqui os homens bonitos, os veiões interessantes. Dono do rivelinho no veículo, vai querer ser besta. Pega o mesmo. Pega. Olha a curilona do homem. Vamos tomar o sorvete. Vem cá, Catia. Palmeirense. É Palmeirense, né? Achei que era Flamengo. Fala oi para o povo lá. Bom dia. Oi. Como é que é o seu nome? João Batista. João Batista? É. Você tem o papai com a mamãe aqui? Estou. Cadê eles? Ali. Tem a barraca de vocês? É. O que vocês vendem lá? A gente veio comprar. Ah, veio comprar. É. Manda um parabéns para os feirantes. Parabéns. Obrigado, João. Obrigado. Que bom dia. Deus abençoe as crianças. Vai com Deus. Deus pai fez bestição também. Está benzido. Está benzido. Eita. Que barinhão. Gente, curta, compartilha essa live. Está gostando, meu povo? Espero que você esteja gostando. Hoje nós veio passeada, pernada. Né, seu bobocheira, cretino? Agora quando? Já acordou? Vem cá para a feira. Bom dia, seu moço. Nós estamos aqui na feira. E agora é o momento desse chupar. Vamos ali, ó. Aguinha ali, ó. Vamos mostrar a aguinha. Olha, esse homem é dono da Rivelino. Eu vou dar em cima dele. Vou casar com ele. Vem. Oi, fala homem da Rivelino. Oi. Oi, o senhor está casado? Sorteiro? Vixe, faz 27 anos. Vem que casa com quem fez esse menino? Só quem já morreu. Eu estou certeira. Pega ele, pega, leva. O Juca me deixou sozinho. Faz tempo que eu não coiso. Não, mas então vai ficar sem coisar mesmo, porque isso aí também está dentro. Toma viagem, moço. Olha, olha, eu estou levando para casa. Filma bem de pertinho. Filma. Está vendo o peixinho aqui, ó. Olha o peixinho, gente. Olha aqui, ó. Comprei aqui do meu amigo. Messias. Messias. Está falando do seu peixinho. Olha lá. Olha aqui, gente. Olha o sorvete dele. Ficou duro. Demorou ficar duro o sorvete do homem. Beijo. Ficou duro. Deixa eu chupar aqui. Você já é foda. Você não vale nada. Tá bom, gente. Olha a porra. Agora está duro. Olha o que. O homem ficou até feliz. Está segurando o sorvete aí, ó. Só mais uma. Aqui, ó. Não, baixinho. Não, baixinho. E o baixinho já tem pena. Aqui, a gente comenta. Patei. Carraba. Olha. Continua dando papai para a comadre. Comadre. Estou lambuzada já com o sorvete do homem. Estou mohando. Olha a grossura do braço do homem, gente. Boston. Beijo, povo de Boston. Olha aqui, mais uma chupadinha. Que não derrete. Fica mole rapidinho. Aqui, ó. Ó, ó. Ele foi atender. O céu do meu cérebro gelou. Tá gelado o meu cérebro. Fui tomar gulosa. Vem cá, filha. Deixa eu falar com você. Menina do céu. É o maridão? Como é que é o nome do marido? Adalto. Adalto, já. Sandra. Olha lá para nós lá. Faz tempo que vocês compram aqui na feira? Tem um tempinho bom. É. Quanto tempo vocês compram aqui? Nossa, mais de 10 anos. Ô, Sandra, não deixa ele sozinho não, que eu pego. O senhor sabe dançar lá rasqueado? Sei nada. Não acredito dançar nada. Você me dá licença? Vou ensinar aqui, ó. Apega na minha cintura. Isso. Mexe devagarinho. E dança. E dança. E dança. E dança. É delícia. Segura seu homem que eu pego. Pego mesmo. Olha, eu sou casada. Não podem fazer essas coisas. É tudo brincadeira, né, filha? Olha, o Juca que não me vê. O Juca faz tempo que não procura aí eu. Olha, não dá para ficar assim. Derreteu. É o quê? Viu que é o sorvetinho? Vamos ali mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu terminar aqui o sorvete. Firme, a caixinha. Tá firme. Bom dia! Você fala em espanhol? Você fala em brasileiro? Você é brasileiro? Sou brasileiro. Olha a voz dele. Como é que... O seu nome é? Lucas Teles. Lucas Teles! Lucas Teles! Locutor! É, vamos ver, né? Daqui pra frente, pro futuro, quem sabe? Gente, mostra o olho desse homem que lindo. Casado ou sorteiro? Solteiro. Orando a Deus aí pra preparar uma esposa pra mim, viu? Olha, o Juca já me deixou. Tô quase sorteira já. Quem sabe eu sou a resposta de Deus na sua vida? Tá afim de nós conversar, trocar um zap? É, vou pensar no teu caso, viu? Tem coragem de eu mandar um nudo e despertia? Rapaz... Olha, tá durinho o seu sorvete. Tá duro, né? Chupa aí, vamos ver. Uma amostra ali chupando. Ê, delícia! Chupa, Batia, vem. Show de bola, viu? Boca, boca, dá uma vez só. Ah, não, aí não. Devagarinho, né? Aí quebrou no meio, viu? Olha lá. Ê, delícia! Olha só, olha aí. Muito bom. Chupar direitinho. Lucas Teles. Lucas Teles, é o nome. É. Vendedor de remédio, é ali trabalhando. E pela misericórdia de Deus, vamos rindo, né? Até o dia que Deus falar. Amém, tio. Pois é, amém. Muito obrigado. De nada. Dá uma chupa. Olha só. Que boca bonita, gente. Mostra a boca dele, chupando. Deladinho assim, ó. Fica deladinho. Pega ele deladinho chupando, vai. Um, dois, três. A tia vai ver se é chupando. Ai, socorro! Beijo! Valeu, viu? Já volta aí pra não acertar. Acertar a coelha é com o beijo. Vamos aqui na minha amiga ver. As flores dela, gente. Minha amiga, Eni. Oi, fia! Como é que você tá? Venderam muito? Glória a Deus! Menina! Eu tava precisando dar uma sumidinha. Como é que você tá? Eu tô bem. Vai, vai, vai. Coroa pra nós. Como sempre. Você viu a minha nova sobrancelha? Tá muito chique, creonice. Obrigada, Fia. Você tá brilhante. Eu sou uma luz do sol na terra. Olha, mas você tá muito assanhada, creonice. Viu? É que o Ju... Você tá dançando com o moço ali, creonice. Ô, Juca, faz tempo que... Olha, quando o homem para de procurar mulher... Tá aprontando. Tá aprontando. Pode ser. Pode ser que aconteceu, né? O jogo virou. É. Pode ser. Tá acabando o mundo onde as coisas viram de repente. Tá tudo de cabeça pra baixo. Venda seu peixe aqui pra nós. Oi, Fia! Ah, então. Olha as lindezas. Gente, olha aí. Mostra os produtos dela. Olha, já volto aqui pra falar com você. Deixa eu só falar aqui com ela rapidinho. Gente, tem uma fã da tia creonice aqui. Que linda. Como é que é seu nome? Yasmin. Como é que é o nome da mãe? Bíbia. Tudo bom com você, Fia? Tudo. O batom da tia tá todo borrado, né? Tá. O tio põe o sorvete e saiu tudo. O tio põe demais. O tio põe demais. Não acredito. Olha, tem criança aqui lá. Conta pra tia. Como é que você viu a tia pela primeira vez? Foi pelo Facebook mesmo. E no Facebook? Aham. E aí você gostou da tia? Gostei. Bom te conhecer, Fia. Nós temos que marcar um café. Marcar uma festa pras criançadas, né? A gente queria... Como é que é ela em casa? Olha, é uma doce menina. É muito inteligente. E ama essa tia creonice, né? E achou que a tia creonice não era de verdade. Sério, Fia? Eu adoro. Parece que eu vivo em outro planeta, né? É. Deixa eu pôr a máscara. Estão me cobrando aqui. Senão vai mutar, tia. Vai mutar. Não pode vir com essa máscara. Então é um prazer ter que conhecer. Pode tocar na tia? É de verdade. Pode beliscar. Deus abençoe a sua vida, viu, Fia? Muito obrigada pelo seu carinho. Vai uma hora no nosso canal diário pra você conhecer, tirar foto, tá? Minha convidada. Obrigada. Deixa um recado pro povo lá em casa. Não tive, Fia. Tá tímida? Ela ficou tímida. Então, eu quero dizer, né, que ela é uma fã desde o primeiro dia que você apareceu, né? E eu falei pra ela, olha, filha, que personagem lindo. Que a gente se conhece já tem um tempo, né? E eu disse pra ela, olha, ele mora pertinho da casa da sua vovó. Mas ela ficou muito encantada. Quer ir lá conhecer a casa da tia Creonice. Já passou lá na frente da casa da tia Creonice procurando. Gente, é muito bacana ver os nossos filhos se desenvolverem, assim, e criar uma expectativa. Porque hoje em dia as crianças, é só internet, né? Infelizmente. E os nossos filhos têm que aprender que tem mais coisas além de internet. Tá bom? Eu fico feliz, dá, da motivação. Deixa eu pôr minha catinha aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Yasmin, filha, estuda, dedica a sua vida, a seu sonho. Você é inteligente, linda, criativa, que eu vejo no seu zóio. Maravilhosa, belíssima, magérrima. A tia queria ser assim, magérrima. A tia já nasceu gordinha, não conseguiu emagrecer. Genética. É genética. Dedique-se aos seus sonhos e não desista jamais. Não deixa ninguém limitar você. Porque você é uma estrela aqui na Terra. Obrigada. Prazer te conhecer, filha. Obrigada. Obrigada, filha. Estamos esperando, tá? Você é pro café da tarde. Pra café da tarde, é com a covada e as crianças. Com certeza. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beija mais. Obrigada, filha. Fia, vamos terminar aqui. Venda pro povo. Então, amores. Eu tenho um viveiro no assentamento Nossa Terra, Nossa Gente. Eu trabalho com plantas ornamentais, medicinais. Temperos. Então, eu tô sempre aqui. Todo domingo eu tô na feira. Aos domingos aqui na feira municipal e dia de quinta, próximo ao posto da viúva. A partir das quatro horas da tarde. E parabéns pra vocês, né? Que foi dia do feirante, né? Ah, então. Dia 25 foi dia do feirante. Isso. Obrigada, creonice. De nada, filha. Muito bom ter você aqui de novo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Volte sempre. Voltarei. A casa é sua. Amém. Nossa, cara. Obrigada, filha. Fica com Deus. Quem beijou, beijou? Não beija. Quem não beijou, não beija mais. Não beija mais. Deixa eu só trocar de música. Porque senão eu vou ser limitada na internet. Não. Vamos lá. Você tá chique demais, creonice. Você viu, filha? Ô, filha. Oi. Você viu o homem da mandioca? Tem uma mandioquinha fina ali. De novo a mandioca da... Jorge, de novo. De novo me enganou. Você não tá dando sorte, creonice. Eu quero uma mandioca... Todo dia que você vem, a mandioca tá fina. A mandioca dele tá fina. O que que a gente faz? Ó, creonice, o segredo é chegar cedo. Cedo? Cedo, na feira. Bem cedinho. Aí tá todo mundo animado cedinho, né? Porque aí... Aquela vontade de matinar o que dá, né? O povo que vem cedo pega todas as mandioca grossas. Eu, o povo guloso. Vou falar com você. Beijo. Fica com Deus. Chus criança, beijo. Fica com Deus. Tá de celular aí? Não tô. Ah, chus criança. Depois nós marcam uma fotinha, tá? Beijo. Chus criança, vem com a tia lá. Vamos encerrar lá na entrada. E na manhã de hoje... Ah lá, vamos tirar uma fotinha aqui com a menina. Fica aqui. Aqui, amiga. Fechou. Vem, tia. Fica aqui, tia. Fica aqui. Fica ali, tia. No meio, né? Aqui. Segura o microfone. Isso. Só que se eu não tô aqui no estado, se eu tô aqui no estado. Tá bom. Vamos, tia. É lá, aqui, olha. Deixa eu pegar a sua mãozinha. Adoro. Ali é a fotinha também, tia. Aí. É, obrigado. Marca eu, hein? Marca eu. Opa. Beijo. Gente. Tá chegando a hora da gente ir embora. Oi, filha. Bom dia, família. Tá chegando a hora da gente ir embora. Ah. Mas foi bom demais. Antes de nós ir embora, deixa eu mostrar o tamanho desse pau aqui, o cuniezão. Você que quer o cuniezão pra animar seu domingo. Homem do céu. Quem tá vendendo aqui esse pauzão? Quanto é o que tá? Bom dia. Bom dia. Quanto é que tá os pauzão aqui? Esse pauzão aqui tá 30 reais. É pra fazer o que esse pauzão? Esse pauzão é mexer com torresmo. Dá pra mexer doce também. Dá pra fazer o doce também. Dá pra fazer melado. Ah, adoro melado. Melado todo melado, assim. A gente deixa todo o melado com esse pauzão grande aqui, ó. Né? Mostra os pau. Você deixa o Shimano bastante melado, suave, mas trabalha, né? Quanto tempo que o senhor tá aqui na feira? Não, cheguei hoje aqui. Só tô de passagem, só. Sim. De onde? Rondônia. Rondônia. Seja bem-vindo pela senha. Obrigado. De nada. Obrigado. Moro muitos anos no Mato Grosso. Hoje eu moro em Rondônia. Só Rondônia. Rondônia. É bem-vindo pelas vendas, tá? Obrigado. Fica com Deus. Vem comigo, filho. Oi, filha. Tudo bom? Bom dia às crianças. Cadê o tia? Cadê o tia da tia? Cadê? Como é que você tá, pia? A família toda vem fazer compra no domingo. Como é que é o seu nome? Edileuza. Como é que é o nome do neném? Antônio. Antônio. Eita, tímido. Como é que é o nome? Angelina. Vovó? Vovó. Gente, que vovó bonita. Novona. E o nome do senhor? Gregório. A família toda vem fazer compra. Pra fazer o almoço. Tomou comer um pastelzinho. Tomou comer pastel ainda. Você sabe que foi dia do Feirante, dia 25? Sim, eu fiquei sabendo. Um parabéns pra eles. É, um parabéns. Deus continue abençoando a todos pra vir trabalhar aqui. Sei que não é fácil a lida deles, que tem que estar aqui cedinho, né? Que Deus continue abençoando a todos. Você trabalha em algum lugar que eu conheço. Onde que é? A farmácia Amarelinha. Eu já fui lá. O Duca pediu pra mim comprar camédi. Ela sabe o que é camédi. Ela vende bastante. Sai bastante camédi aqui na Serda, né? Toma que gosta. Gota de camédi. Uai, o que é esse? Que susto. Fala pra nós, o que mais que sai lá? Assim, o que você pode revelar pra nós? Pila do dia seguinte. Pila do dia seguinte? É na hora. Menina do céu, camédi. Pila do dia seguinte é o que mais vende lá. Principalmente sexta e sábado. Sexta e sábado é o dia que mais vende. O povo gosta. Eita! Duca! Vamos comprar na quinta, porque na sexta já acabou tudo, né? Nada, mas nós temos um amplo estoque lá. Pode ir lá que nós temos. Olha aqui o balão, gente! Ô, filha, então sai bastante camédi aqui. Bastante. O que é camédi? Explica pro povo de casa que não sabe. Camédi é um lubrificante íntimo. Isso. Adoro! Fica lisinho, que nem quiabo. Isso! Ô, filha, manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Um beijo a todas as pessoas de Lacerda que tá acompanhando o canal diário. Beijo. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beija mais. Obrigada, minha. Vai fazer suas compras. Mas ela fala bobeiras, a menina. Olha lá. Vem comigo. A gente tem que comer um negócio ali na barraquinha da menina. A Rosana começou. Bom dia, moço. Olha aí, ó, o abração dele. Vem cá falar comigo. Tá, vai lá. Tô afim. De conhecer uma pessoa nova, né? Porque o Juca me deixou, me abandonou aqui na feira. Desde a última feira, gente. O Juca, sem vergonha, me abandonou aqui. E eu vou fazer o quê? Vou ficar esperando um homem? Vou nada? Vida que segue? Bom dia, seu moço. A família aqui, ó. Mostra a família. Deixa eu ver com a minha amiga aqui. Qual que eu vou comer, amiga? Você que escolhe. Como é que funcionam os sabores? Até três sabores é seis. Aí a gente tem a mista, que é sete. Vai todos os sabores. Tem bacon, calabresa, frango, carne, carne seca. Mais saia, a que mais saia ali? A mista. A mista? Faz duas pra nós? Faz sim. Agora, gente, vamos ver como é que ela faz todo o processo. Ela acabou de começar aqui. Enquanto ela faz as duas mistas pra nós. Eu quero te agradecer aí de casa. Eu sei quem ficou comigo até agora. Com a tia Creonice. Gente, a gente se divertiu, conheceu gente diferente. Bom dia, seu moço. Um povo bonito, um povo trabalhador. E pra você, Ferante, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, pela vitória, né? Levantar de madrugada, trabalhar aí durante todo mês. Pra poder colher o fruto, pra poder trazer pro povo aqui. Bom dia, filho. A família é linda. E aí, gente, a gente fica muito, muito feliz. E parabeniza todos os feirantes de Pontes e Lacerda. E daqui a pouco nós vamos na feira lá de quinta-feira. Nós vamos numa outra feira de Pontes e Lacerda. Pra poder mostrar pra vocês, crianças, como é que tá lá, como é que tá funcionando. Oi, filha, como é que você tá? Então a tia vai estar lá com você. Você não perde, não perde nada da tia. Nós vamos agora comer. Nós vamos encerrar a live. Muito obrigado pelo seu carinho. Foi um prazer estar com vocês. Quem beijou, beijou. Quem não beijou? Não beija mais. Não beija mais. Bobuteira, acorda, menina. Juca, cadê o seu, Cretino? Vou comer agora aqui, ó. Uma tapioca da nossa amiga Rosana aqui na feira. Eu sei que tá dormindo ainda, Cretina. Levante aqui, é domingo. É hora de fazer almoço pra todo mundo. Reúne a família, seus crianças. Boboteira. Fica com Deus. Agora, acordo. Aquá. Beijo. E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque e toque